Conheça o mecanismo de entrada universal para caixas acopladas e veja como é fácil fazer sua instalação e regulagem. Feche o registro geral do banheiro ou a válvula de alimentação da caixa de descarga para interromper o fluxo de água. Em seguida, acione a descarga para deixar a caixa com o menor volume de água possível. Se necessário, faça a limpeza da caixa. Remova a tampa da caixa de descarga e desrosque o flexível que se encontra ligado ao mecanismo de entrada. Agora, remova a ponta da mangueira de alimentação que se encontra ligada ao tubo extravasor. Em seguida, desrosque a porca de fixação que se encontra do lado de fora da caixa de descarga e remova o mecanismo original. Agora, coloque o novo mecanismo Blue Kit com anel de vedação. Do lado de fora da base da caixa, coloque a ruela externa e rosque firmemente a porca de fixação. Destrave a trava de fixação do suporte do mecanismo, puxando-a para baixo e gire o suporte no sentido contrário aos ponteiros do relógio para destravá-lo. Agora, ajuste a altura do mecanismo para torná-lo compatível com a altura da caixa. Gire o suporte do mecanismo no sentido dos ponteiros do relógio e puxe a trava de fixação para imobilizar o suporte. Gire a haste rosqueada existente no topo do mecanismo no sentido dos ponteiros do relógio para descargas com maior volume de água ou no sentido oposto para menor volume de água. Em seguida, retire o suporte de fixação do eixo. Encaixe a válvula de controle de vazão no tubo extravasor e ajuste a vazão de alimentação conforme desejar. Se a mangueira ficar muito comprida, corte um pedaço para obter o tamanho ideal. Por fim, recoloque a tampa e reabre o registro geral do banheiro ou a válvula de alimentação da caixa de descarga. Lembre-se, por se tratar de um mecanismo universal, serve para qualquer tipo de caixa acoplada, tanto convencional quanto para monobloco.